Fala galera, mais um vídeo que é o canal Então gente, hoje eu vou Zerar Slendina Vou zerar a primeira fase desse jogo Que maldita, que me assustou no último vídeo Passado, já faz tempo Então gente, já tá acabando as férias Hoje é domingo No próximo domingo, na segunda tem aula E gente, tem essas duas fases que eu nunca joguei na minha vida Vou jogar no rádio Eu sou fega Cadê? Quero a porta certa Foi onde comecei, não foi? Livro? Eu sempre Tem que mexer rápido galera Deixa eu me abaixar essa habilidade, tá muito alto Ai cacete Nossa mami, não Ai cacete Ai cacete Nossa, vai a merda mano Pelo amor de Deus Vou de novo Odeio anúncio Odeio anúncio Odeio anúncio Odeio x Odeio x Vamos de novo Odeio anúncio Vamos de novo Eu vou zerar Primeira dica, eu vou zerar Não, pra aquele lado né Pra esse mesmo né Pra esse Quando a gente se aparecer, eu não vou ficar assustado não Aqui ó Onde eu mando de lugar O livro não fica Olha que tem chave aqui Porque sempre tem chave atrás das portas Sempre olha Nada aqui Tá de boa Ai cacete Nossa senhora Vai chupar um piolito que você ganha mais Porta batendo Já tinha esquecido dessa cena mano Que a porta bate Oi cara Homem mano Para Esse superman gritando é fogo mano Esse superman gritando Gente, comenta aqui embaixo Se vocês querem Que eu grave mais vídeos de terror Reagir no vídeo Você só comentar Essa porta aqui é trancada né Oi cacete Quer me beijar a peste Mais um livro Olha que sorte gente Tem que achar muito livro Oi gente, quando eu fizer esse jogo Tem um 2 Isolendrina 2 É muito bom também Eu já joguei quando era criança Eu dei o porta trancada Ai 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 Isso não me assusta Isso não me assusta Eu me lembro dessa parte Pá de gritar Cacete Não tem livro não Ah não Mentira Tem uma chave bem aqui Para eu agastar Ah tá Eu achei que era para eu agachar já com a porta Nossa Abrindo já Nossa Aí eu ia falar Nossa que azar eu tenho Nada Livro Aleluia Achei livro Toma peste Eu vou olhar a cara Ah mais um livro Também é biblioteca né Calma Não gosto de tomar susto gente Eu não sei porque eu jogo esse jogo Odeio tomar susto Eu acabei de falar que eu odeio tomar susto Tem que voltar tudo de novo Que legal né Né Isolendrina Ah posso agastar aqui Eu não me lembro dessa parte Não sei Mano bicho Olha O tamanho dessa jamanta Corpinho fino Perfeito Corpinho de mulher Eu vou embora desse corredor Sai fora Vou ficar aqui nunca mais Qualquer eu fugir desse lugar Hum essa porta tava trancada né Ah Aí vai É um lugar que tem livro É o mesmo lugar da biblioteca Só que por trás Ah aqui eu me lembro Aí Eu falei mano Eu sou foda Eu me lembro dessa parte Eu nunca vou tomar susto Ai Cacete Sou feliz Eu abri a boca Eu nunca vou tomar susto Eu tomo susto Mano Não vou falar essa palavra Que é pesada É macumba Tá gente Hum Tem nada ali Mano eu quero saber Onde essa porta veio Pra tá arrombada desse jeito Pra onde que eu tô indo senhor É biblioteca Eu esqueci mano E eu tava indo aqui de novo Eu tenho que voltar todos os corredores Tenho que voltar todos os corredores Eu volto Mesmo lugar Vai a merda Minha visão foi dois olhos Né Eita Olha Já veio uma chave de graça mano Não importa Odeio Corredores que não tem saída Eu tô vindo no mesmo lugar Onde que eu vou mano Corredores que deve ter a saída Né Ah É aqui É aqui É aqui mesmo É aqui Ô calma aí Não Corre Só vai calma Vai calma Consiga Ah não É um beco sem saída mano Não Esse corredor é o certo Não é possível É pra onde É pra onde Aqui Fugir 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 gente Eita noz Ela foi sugada pela parede Veio a primeira fase A propaganda Que saco meu Ah A setinha de boa né A setinha eu confio na setinha Eu cliquei errado De novo cliquei errado Ué foi Ô X Quer ver Eu odeio esse X Eu odeio o X Porque eu clico toda hora Santa Maria Ô gente Quando eu consigo clicar No X Eu volto tá Gente Consegui clicar no X Nossa Demorei mano Mas tá de boa Sete mil Calma aí É porta pra se bloquear Mentira mano Eu não desbloqueei Eu tenho que jogar de novo Se lembrinha Eu não vou não Deixa muito like Se inscreve no canal Falou gente Se inscreve no canal Do Super Tales Gaming também Eu não desbloqueei Eu não desbloqueei Eu não desbloqueei Eu não desbloqueei